Depois de Neymar viajar para Portugal para acompanhar de perto a prestação do surfista brasileiro, Gabriel Medina, foi a ex-namorada, Bruna Marquezine que, em entrevista com alguns jornalistas num evento, revelou que a relação entre os dois tinha chegado ao fim. Agora, o site brasileiro a Elves Porto vai regular aquelas que podem ser as verdadeiras razões para o fim do relacionamento entre o futebolista e a atriz brasileira. Segundo o site, Fonte Próxima de Neymar conta que um dos motivos foi o facto de esse casal manter uma relação à distância. Avança ainda à mesma fonte que o futebolista. Atualmente a jogar no Barista Santos Vermelho, pediu por diversas vezes a Bruna Marquezine que fosse morar com ele para a França. Algo que foi sempre negado pela brasileira que preferiu dividir a sua vida entre os dois países. Ambos lutaram para que a distância não os afetasse e Bruna chegou mesmo a fazer longas viagens para a França para estar com o Neymar por apenas 24 horas, conforme avançam o referido site. Certo é que os amigos do Internacional Brasileiro constataram de, sempre que Bruna voltava para o Brasil, Neymar ficava cada vez mais triste. A última vez que o ex-casal esteve junto foi no passado dia 3 de outubro após o jogo do PSG com o Estrela Brumalha, em Paris. .